Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, agora são umas duas e meia da tarde. Vou começar a gravar um vlog aqui da nossa tarde pra vocês. Na verdade eu queria ter começado a gravar esse vlog mais cedo, mas o Bernardo acordou meio amuadinho, sabe? Acho que ele tá começando a querer gripar. Então eu fiquei mais com ele, já dei um remedinho pra ele. Ele já tá melhor do que ele acordou. Nesse caso até amanhã ele não melhorar, eu vou levar ele ao médico. Mas parece que ele já tá ficando melhor. Mas aí ele já tá deitadinho ali, passei a manhã com ele, né? Só dei uma organizada mesmo na casa. Eu até preciso limpar a casa porque aqui em casa tá com muita poeira, gente. Eu ainda não cheguei a falar com vocês aqui, né? Mostrei só lá no Instagram, mas a gente começou a mexer aqui em casa. Glória a Deus! A gente vai aumentar a casa, mas primeiro a gente precisa bater a laje da garagem. Pra quem me segue aqui há algum tempo, sabe que a minha garagem é feita só de madeira e lona. Porque era o que a gente tinha condições na época de fazer. E agora, gente, tá quase caindo tudo, né? Porque o negócio tá velho, era pra ser uma coisa provisória. Mas acabou que a gente foi se acomodando, foi passando os anos, né? Sempre tendo outras prioridades e foi ficando. E agora chegou num ponto que não dá mais. Que precisa bater uma laje pra poder ficar tudo arrumadinho, direitinho. Porque tá quase caindo tudo, porque as madeiras já empodreceram. A lona já tá bem velha. Então, a gente tá querendo cobrir a garagem. E em cima a gente vai construir também. Só que isso é mais pra frente, né, gente? Porque essas coisas de construção é bem devagar. Porque é tudo muito caro, muito difícil. E tudo aqui em casa, geralmente, o que o Claudio pode pegar pra fazer, ele faz. Pra poder economizar um dinheirinho, né, gente? Porque não é fácil mexer com construção. Quem mexe sabe que o negócio é demorado, é difícil. Mas aos pouquinhos tá indo. Aí, gente, tá uma bagunça aqui em casa. Porque teve que furar, né, os tubulão. Onde vai encher de concreto e tal. Então, tá cheio de terra lá fora. Eu vou mostrar lá um pouquinho pra vocês. O Claudio tá até lá. Não sei se vocês estão escutando barulho. Tá mexendo com concreto. Tá mexendo sozinho lá. Ele é muito esforçado. Então, ele tá aproveitando essa semana, né, que não tem aula. Pra ele tá mexendo lá. Então, é isso. Vou mostrar lá um pouquinho pra vocês. Vou mostrar na minha tarde. Preciso dar uma limpadinha aqui na casa. Que eu ainda não limpei. Só organizei mesmo. E vocês vão acompanhando tudo comigo, tá? Então, já deixa aquele like aí. Pra ajudar na divulgação do canal. E vem conferir o vídeo. Ó, gente. Aqui na minha cozinha tá assim. Eu ainda não limpei as bancadas nem nada, né. Porque eu mexi com o almoço. Só lavei as vasilhas. Pra não ficar com vasilha, né. Acumulada. Aí, já lavei. Tá aqui escorrendo. Daqui a pouco eu vou guardar. Eu preciso limpar o fogão ainda. Limpar aqui as bancadas. Limpar o chão que tá sujo, ó. Limpar a mesa. Tem que limpar tudo. Eu só fui passando pra organizar a mesa. Pra não ficar aquela bagunça. Aí, o Bernardo tá aqui na sala, ó. Fala oi pras meninas, amor. Oi. Tá aqui com o celular quietinho, ó. Tá mais tristinho, mais quietinho. Mas ele tá bem melhor, gente. Ele acordou com um pouquinho de febre. Não tá com febre mais. Porque a mamãe já deu remédio, né. E tá bem melhor. Aí, vamos ver, né. Se amanhã ele amanhecer melhor. Tá bom, né. Se não, a gente leva pro médico pra ver o que que é, né, filho. Não, vamos ir pro médico. Você não quer ir pro médico, não? Não, não precisa chorar, não. Precisa chorar, não. A gente não vai levar o cênero pra tomar injeção, não, tá? Não. E morre de medo de injeção, gente. Tudo ele acha que falou em médico e vai tomar injeção. Ai, gente. Mas ele tá bem melhor, graças a Deus. Eu deixei ele aqui na cobertinha, que hoje tá frio. E esse menino não quer ficar de blusa de jeito nenhum. Aí, pelo menos aí, debaixo da cobertinha. Aí, ele fica quentinho aí. Aí, eu dei uma organizada aqui na sala. Dei uma organizadinha aqui no quarto dele também. Só falta eu aspirar mesmo e passar um mop. E aqui fora, olha como tá o tempo, gente. Desde cedo tá assim, ó. Nublado. Tempo mais frio. Olha que esquisito. Tá bem esquisito esse tempo. E olha só como que tá a minha garagem, gente. Esse estado que tá, ó. Olha só a situação que tá aqui o telhado, ó. Nem é telhado, né? Igual eu falei, é madeira e lona. E olha só, gente. Tá caindo tudo já. Já passou da hora da gente arrumar, né? Essas madeiras, que as madeiras... É usada mesmo. Não sei se é de demolição, como é que fala. E que o Cláudio, na época, pintou. Na época, ficou até bonitinho, arrumadinho. Mas agora tá bem feio, ó. Tá caindo tudo, gente. Aí a gente resolveu bater uma laje pra gente construir em cima mais dois quartos e um banheiro, né? Aí, no caso, já começou a furar aqui, ó. Tá vendo? Essa terra toda que tirou dos buracos que fez, ó. Ó, já furou aqui. Ali o Cláudio tá enchendo de concreto, ó. O Cláudio tá ali, ó. Dá um oi aí, amor. Ele que tá mexendo aqui, a gente só pagou pra furar mesmo, pra ser mais rápido. Mas o restante é ele que tá fazendo. Que tá fazendo concreto, enchendo. Pra cá também tem um buraco, ó. Pra cá também furou. Ali, então tá tudo, gente, com muita poeira aqui em casa. A garagem vai aumentar pra lá um pouco. Aí é essa situação nossa no momento, né, gente? O Cláudio foi até ali pegar mais areia. Toda hora ele tem que fazer concreto pra encher, que os buracos são bem fundos, né? Que é pra colocar, fazer as colunas, né, amor? É coluna que chama isso aí? É, vai três pilares aqui. Conta pra cá, amor, aqui, ó. A gente tem esses tubulões, né? Vai seis pilares. Três aqui e três aqui, ó. O piso da nossa garagem vai até onde vai essa linha aqui. É, vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar dois metros. Então depois tem que fazer o muro de arrimo, gente, pra levar essa terra pra lá, pra aterrar e tal. Encher as colunas pra depois poder bater a laje aqui em cima. Pra gente poder tirar isso aqui. Porque olha só, ó, como que tá. Tá bem feio. Já tem tempos que a gente tá falando isso, né, gente? Mas tudo depende das condições e essas coisas não é fácil. E o Cláudio muita coisa tá pegando pra fazer, né? Então, é mais devagar mesmo. Conforme Deus for abençoando aí, a gente vai fazendo. Aqui tem outro buraco, ó, que é até tampado pra as cachorrinhas não cair, nem o Bernardo, nem nada. E os outros ali, o Cláudio tá enchendo. Então é assim que tá, ó. Olha, muita terra, né? Não tem jeito. Tudo que a gente vai melhorar na casa, a gente faz uma baguncinha. Então por isso que tá muita poeira lá dentro de casa. Eu tô tendo que limpar todo dia pra não acumular poeira, né? Não sei lá com vocês como que tá. Os pouquinhos a gente vai fazendo, né? Essas coisas é bem demorada. Mas tá indo, graças a Deus. Conforme a gente for melhorando aqui em casa, né? Conforme for criando forma, eu vou compartilhando tudo com vocês. E agora vou dar uma ajeitada aqui, né? Aparentemente parece que tá limpo, mas não tá. Só tá organizado. Aí agora eu vou vir limpando aqui, dar uma limpeza. No chão também tá muita poeira. Vou vir com o sequito mesmo limpando. Guardar essas vasilhas aqui. Pra depois já poder mexer com um cafezinho da tarde pra nós. Tchau, tchau. Tchau. Vou dar uma lavadinha rapidinho as espécies do fogão, gente. Que tá engordurado. Eu mexi com a fritura hoje. Aí tá muito engordurado, sabe? Vou lavar tudo aqui rapidinho. Eu mexi com a fritura hoje. Eu mexi com a fritura hoje. Aqui no fogão, gente, como tá muito engordurado e eu quero que dê um brilho também nessas partes aqui de inox do fogão, vou passar o sapólico. Ele é muito bom, deixa um brilho, tira gordura, sabe? Então eu gosto muito de passar quando o fogão tá muito sujo, que é o caso de hoje, gente. Vou dar uma esfregadinha. Eu vou dar uma esfregada. 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 Se inscreva no canal. 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 O Bernardo acabou dormindo, ó, gente. Tadinho. Acabou dormindo, ó. Aqui no chão também, que tava bem sujo. Aí ficou tudo limpinho. Vou apagar a luz aqui pra ele poder dormir. Deixar ele ali mesmo. Mexer com ele, não. Agora, gente, vou aproveitar que a casa já tá limpinha, né? Vou fazer alguma coisa pra gente tomar um café. Tô pensando em fazer um bolo de fubá cremoso. Faz tempo que eu não faço. Então, vou fazer aqui hoje. Aproveito e mostro pra vocês que é muito gostoso esse bolo. Dá certinho que hoje tá meio friozinho. Esse bolo é bem molhadinho. Com café vai ficar ótimo. Eu preferi fazer depois que eu arrumasse a cozinha. Porque eu não aguento, sabe, gente? Ficar fazendo as coisas que a cozinha suja é muito ruim. Então, eu preferi limpar primeiro. Faço o bolo e limpo de novo. Porque a bancada se sujar não tem problema. Porque eu não gosto de fazer bolo com bancada suja, essas coisas. Então, eu prefiro limpar primeiro. Fazer se sujar e a gente limpa de novo, né? Vou começar a fazer o bolo. Ele é facinho. É tudo no liquidificador mesmo. Eu começo colocando quatro ovos. Vou colocar agora quatro xícaras de leite, tá? Xícara de 200 ml. Vou colocar também duas colheres de margarina. Uma xícara e meia de açúcar. Aí, eu vou bater um pouquinho pra misturar esses ingredientes aqui. Pra depois colocar o restante. Eu bati por mais ou menos um minutinho, tá? Agora, eu vou colocar uma xícara e meia de fubá. Esse fubá meu é aquele fubá mimoso, tá? Uma xícara e meia. Colocar, gente, meio pacotinho de parmesão ralado, tá? Meio vai dar 25 gramas. Não precisa ser esse de fiapo, não. Pode ser aquele outro queijo parmesão que é tipo um pozinho também. Agora, eu vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Farinha de trigo vai bem pouquinho mesmo. Aí, eu vou bater mais um pouquinho pra depois poder colocar o fermento, tá? Pronto. Aí, agora, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Esse fermento químico, tá? Eu prefiro usar a colher mesmo, pra medir uma colher de sopa. Mas a própria tampinha mesmo, ó, já equivale a uma colher de sopa. Se você quiser medir na própria tampinha, já dá. Eu teve até algumas meninas que falaram comigo. Letícia, você sabia que a tampinha dá uma colher de sopa de fermento e tal? Eu já sei, gente. Só que eu sou muito estabanada. Todas as vezes que eu coloco fermento aqui, eu deixo derrubar tudo, deixo cair tudo. Então, eu acho mais prático pegar a colher, já colocar aqui e já colocar na receita do que eu medir por aqui. Porque a chance de eu esparrar mais aqui pra todo lado é muito grande. Então, eu prefiro medir na colher mesmo. Mas aqui, quem quiser utilizar, pode utilizar a medida da tampinha que dá na mesma, tá? Uma colherzinha de sopa, mas eu, eu sou muito estabanada. Agora eu venho no modo pulsar do liquidificador, só pra misturar o fermento mesmo. Porque o fermento não é bom bater, né? Então, você só mistura mesmo. Pode misturar com uma colherinha ou bater aqui. Eu preferi não pulsar mesmo, que aí mistura rapidinho, ó. Vai dando pequenas batidinhas. Aí, gente, eu já untei e polvilhei fubá, tá? Na forma, untei com óleo e polvilhei fubá. E agora eu despejo aqui toda essa mistura que a gente fez. Ele é mole assim mesmo, viu, gente? Não se assustem. Ele é molengo assim mesmo, fica bem líquido, ó. A massa é bem líquida, mas dá certinho. Fica muito gostoso. Eu acho que muita gente já conhece, né, esse bolo de fubá cremoso. Mas quem não conhece, vai gostar muito, que é muito gostoso. Deixei o forno lá, aquecendo, gente. É importante deixar o forno bem quente pra você assar bolo, tá? Muita gente, às vezes, fala comigo, Letícia, meu bolo não deu certo. Às vezes, não deixou o forno bem quente. É bom ligar o forno 10 minutos antes, deixar esquentar pra você colocar. Porque senão não dá certo mesmo. E outra coisa também, que igual eu falei, não ficar batendo fermento. São várias coisinhas que ajudam a dar certinho o seu bolo, tá? Aí agora eu vou colocar no forno a 200 graus, 40 minutos, tá? Aqui no meu forno é 40 minutos. Mas aí você olha aí no seu forno. Faz aquele teste do palito, você coloca o palito no bolo, se sair limpinho, tá pronto, tá? Eu vou colocar lá, depois eu mostro pra vocês. Coloquei o bolo no forno e já aproveitei, já lavei as vasilhinhas aqui que eu sujei pra fazer o bolo. Bom que não suja quase nada, né, gente? O bom de fazer no liquidificador é isso, ó. Suja quase nada. Aí lavei aqui rapidinho, ficou tudo organizadinho de novo. Olha, gente, acabei de tirar o bolo do forno. Tá quente, tá pelando. E esse bolo eu costumo não desenformar, tá? Eu deixo ele na forma mesmo e vou partir nos pedaços. Pra finalizar, eu gosto de jogar um pouquinho de canela em pó. Eu acho que fica muito gostoso. Ó. Vou colocar um pouquinho de canela. E eu vou colocar também, gente, um pouquinho de açúcar refinada, ó. Aí você pode colocar só um pouquinho. Mas é opcional, tá? Se você não quiser colocar, fica muito gostoso também. Vou colocar mais um pouquinho de canela, que eu gosto. Tá prontinho, gente. Isso aqui quentinho é uma delícia. Esse bolo quentinho é muito gostoso. Eu vou partir e vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Vou partir, então, o nosso bolo de fubá cremoso. Nossa, gente, tá muito macinho, viu? Hummm. 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 Olha só, gente, como que ele fica, tá vendo? Fica essa camadinha aqui, ó. Esse recheiozinho por causa do queijo parmesão. Olha que delícia. E fica muito gostoso. Ele é bem cremoso mesmo. Olha lá. E ele fica, ó, muito maciozinho, ó. Muito maciozinho e molhadinho. Nossa, eu amo esse bolo. Fica muito gostoso. Fica muito gostoso. O Bernardo já acordou. Aproveitei e dei um banhozinho nele. Já agasalhei ele. E agora não pode roubiar, não, né? Pra não ficar resfriado, né, Bernardo? Você tá melhor? Sim. Tá sentindo melhor? Sim. Aí dei um banhozinho nele, deixei ele aqui. E acho que vou fazer ali alguma coisa pra gente comer, que agora já tá quase na hora da janta já. Depois que a gente tomou café, eu fiquei um tempinho aqui com ele. Agora eu vim pra cozinha de novo fazer um papá pra esse neném. Vai papar tudo? Sim. Vai? Gente, eu já comecei a fazer a nossa janta aqui. A gente não para, né? Descansei um pouquinho e já tava na hora da janta. É muito rápido que passa as horas. Aí eu decidi fazer um caldinho de mandioca, tá? Vou fazer um caldo de mandioca simples mesmo, com as coisas que eu tenho aqui. Porque como o Bernardo tá mais assim, né? Então é melhor fazer um caldinho, que aí eu sei que ele vai tomar. Aí aqui eu tô cozinhando a mandioca, ó. Aqui tem 500 gramas de mandioca. Vou cozinhar na panela mesmo, que rapidinho ela cozinha. Então eu tô cozinhando aqui na panela a mandioca, sem sal, sem nada. E aqui, ó, gente, eu tô refogando um assém, ó. Tô dando uma fritadinha nele antes de cozinhar, que eu vou colocar pra cozinhar. Pra colocar no caldinho de mandioca, né? Eu vou fazer só o caldinho de mandioca com a carne mesmo. Agora a carne aqui, gente, já tá começando a querer fritar, ó. Já tá fritando, na verdade, né? Aí aqui, agora eu acho que eu vou jogar água pra colocar pra cozinhar. Já tô esquentando a água ali. Eu vou jogar água quente pra andar mais rápido o cozimento, pra ser mais rápido, né? Porque se eu jogar frio, vai demorar pra pegar pressão. Se eu pegar pressão, eu conto uns 30 minutos, mais ou menos. Pra ela ficar bem cozidinha, tá? Pra essa carne desmanchando. Vou usar água aqui, ó. Vou lá até tampar a carne. Vou dar uma misturadinha. Eu não vou colocar colorau, não, gente, que a hora que eu vou fazer o caldinho, eu já vou colocar os temperos tudo. Vou tampar aqui, esperar pegar pressão e contar 30 minutinhos na pressão. A carne já cozinhou, ó. Deixei 30 minutos cozinhando, ó. Ela tá desmanchando, ó. Eu tô desfiando ela com o próprio garfo. Olha como que já tá desfiadinha, olha. Tô fazendo assim pra ela dar uma desmanchadinha, pra ficar uns pedacinho menor. E ficar mais uns desfiadinho no meio do caldo, né? Não ficar tão grande os pedaços de carne. Aí eu deixo ela bem cozidinha. E só de você vir com o garfo, ela já desmancha, ó. Pronto, gente. Aí fica assim, tá vendo? Bem desfiadinha. Eu prefiro assim. Aí eu vou reservar aqui, enquanto a gente bate a mandioca. Ó, a mandioca já tá bem cozidinha. Agora eu vou bater no liquidificador, junto com esse caldo dela aqui, tá? Na própria água que eu cozinhei ela, eu vou bater no liquidificador junto. Gente, eu coloquei a mandioca aqui no prato pra eu mostrar pra vocês, ó. Depois que eu cozinho a mandioca, eu tiro esses fiapinhos, tá vendo? Esse fiapinho da mandioca, tem que tirar, tá? Não bate junto, não. Eu tiro de todas. Vou passando o garfo assim, ó, e vou tirando. Pronto, ó. Tirei de todas, ó. Tá vendo que tanto de fiapinho? Jogar fora. Coloquei as mandiocas aqui no liquidificador, né? Pra gente bater. Vou colocar também a própria água de cozimento delas, ó. Se precisar de mais água, a gente coloca. Aqui junto pra bater, eu vou colocar dois tabletinhos de caldo de carne ou de costela, tá? Quem não gosta de utilizar esse tipo de tempero, é só não colocar, tá, gente? Tempero é a gosto, mas eu gosto de colocar... Eu acho que dá mais sabor, tá? Mas vai de cada um, né? Ó, terminei de bater. Ainda tá bem grosso. Eu vou colocar mais um pouquinho de água, tá? Eu vou bater mais um pouquinho. Coloquei umas 300ml agora. Pronto, gente. Já bati, ó. Ficou assim, tá vendo? Conforme a gente for vendo que vai precisando de mais de água, a gente coloca na panela mesmo, tá? Eu tô colocando a panela aqui pra esquentar, pra começar a fazer o caldo. Eu vou colocar um pouquinho de óleo. Aqui no meu mini processador, ó, triturei uma cebola e cinco dentinhos de alho, tá? Triturei tudo aqui junto, ó. Vou colocar agora pra refogar aqui. Eu vou dar uma fritadinha aqui na cebola e no alho. Tem gente que gosta de colocar no caldo de mandioca, gente. É bacon, linguiça calabresa. Vocês podem fazer do jeito que vocês gostam aí, tá? Eu tô fazendo aqui mais simples mesmo. E no caldo de mandioca, eu até prefiro sem bacon e sem linguiça calabresa. Eu gosto mais no caldo de feijão. E depois que eu dei uma fritadinha, ó, tá vendo? Já tá até ficando mais escurinho aqui. Vou colocar uma colher de sopa de colorau. Vou colocar aqui a carne, gente. Que eu dei uma desfiadinha. Deixei uns pedacinhos também. Se a carne tá no ponto de comer, é no meio do pão, né, gente? Igual essa carne assim no meio do pão, toma dele. E agora a gente vem com a mandioca que a gente bateu. Peguei um pouquinho de água aqui dentro do liquidificador pra pegar o restinho. E amolecer um pouco mais o caldo. Agora a gente vai misturar. E esse caldo rende demais, gente. Olha pra você ver. Pelo pouquinho de mandioca, eu consegui fazer essa panela cheia de caldo, ó. Rende muito. Aí agora é temperar, né, gente? Colocar sal. Os temperos que você gosta mesmo. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de pimenta do reino. E vou colocar sal, que eu ainda não tinha colocado sal, né? Eu coloquei um pouquinho de sal só na carne. Tampar, vou deixar aqui ferver um pouquinho. E já vai ficar prontinho. Deixei fervendo aqui um pouquinho, ó. Agora eu desliguei, olha só como que fica. Delícia, ó. Ficou alguns pedacinhos de carne, outros já ficou mais desfiadinho. Tá vendo? Eu gosto muito assim, ó. Pra finalizar, finalizar com cebolinha. Tô sem salsinha aqui novamente. Mas aí vai cebolinha mesmo, que já fica muito bom, hein? Tá bom? Delícia. Vem aqui finalizar o vídeo. com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!